Vocês me dê licença, que agora eu vou contar Nos bailes de Campo Grande, muito cutuco há de me esperar Que Castelo, Mansão e Carandá chegaram para tocar Me provocou, me cutucou bem na costela Olhe amadreiro, me jogou uma piscadela Fiquei fazer igual moleque no cinema Fiquei doidão com o sorriso da pequena Eu revoquei dando outro cutucão Eu balancei, estremeci seu coração Linda pequena, és aqui o pai perfeito Vou levá-la pro meu rancho, não tem jeito Não vai vindo de cutuco, não cutuco Nesse cutuco eu não ligo, se machuco Não vem, vai, eu não cutuco, cutuco, cutuca Vai entupindo de alegria esse maluco Não vai vindo de cutuco, não cutuco Nesse cutuco eu não ligo, se machuco Não vem, vai, eu não cutuco, cutuco, cutuca Vai entupindo de alegria esse maluco Essa incite de loucura e paixão Fez transbordar e despachar a solidão Minha pequena, meu tesouro encantado No cotovelo e olharzinho bem safado Esse seu tranco me fez cair do cavalo Que nem um tiro quando pega de resvalo Me mania com essa dorzinha tão gostosa Minha pequena, da boquinha mais cheirosa Não vai vindo de cutuco, não cutuco Nesse cutuco eu não ligo, se machuco Não vem, vai, eu não cutuco, cutuco, cutuca Vai entupindo de alegria esse maluco Não vai vindo de cutuco, não cutuco Nesse cutuco eu não ligo, se machuco Não vem, vai, eu não cutuco, cutuco, cutuca Vai entupindo de alegria esse maluco Não vai vendo te cutuco, não cutuco Nesse cutuco eu não ligo se machuco Não vem e vai, eu não cutuco, tu cutuca Vai entupindo de alegria esse maluco